Olá, eu me chamo Ju Ferraz, sou diretora de Novos Negócios e Relações Públicas da Holding Club, um dos maiores grupos de eventos, marketing e comunicação do país. Também sou uma ativista, eu levanto a bandeira do Corpo Positivo e colunista da Vogue Brasil. A comunicação é uma forma de a gente se expressar, é a forma de a gente chamar a atenção do outro. E eu acredito muito que quanto mais a gente se comunica com leveza, com sorriso, com sutileza, com cuidado e principalmente com respeito, tudo fica muito mais fluido, muito mais feliz e a gente consegue passar a mensagem desejada. Basicamente o que é o Live Marketing? É tudo que é feito ao vivo, né? O Live Marketing foi criado para encantar, para envolver, para emocionar, para você ver o seu artista de perto, para você sentir o som da música bater, para você ter uma experiência de usar um produto que você ama. Então esse é o Live Marketing, que existe há mais ou menos 38 anos, 40 anos no mercado brasileiro e que vem se transformando e se transformou muito com a pandemia. Deixar as pessoas à vontade no evento, acho que é uma receita simples. Não sei se é para mim, que adoro receber, mas é como é que você abre a porta da sua casa para os convidados? Para um jantar, para um almoço, para um aniversário. Eu acho que é esse mesmo exercício que a gente tem que fazer. A gente precisa se preocupar como a gente vai impactar positivamente as pessoas que vão para o evento. Fazer com que elas se sintam confortáveis, pensar no mailing, nas pessoas que vão ser convidadas, se tem sintonia ou não, no buffet de uma forma assertiva e cuidadosa, na música, no drink. Tudo isso é um grande quebra-cabeça. Mas para quem não é profissional de marketing em eventos, acho que tem aí uma dica simples. Pense como você gostaria de ser recebido, como você gostaria de estar em um ambiente confortável. E aí eu tenho certeza que vocês vão acertar de primeira. A melhor forma de aproximar as pessoas, eu acho que é com transparência, eu acho que é com verdade, eu acho que é olho no olho, eu acho que é ter um discurso verdadeiro e com propósito, né? E ser generoso, ser gentil e se pôr no lugar do outro. Quanto mais a gente faz esse exercício, esse grande exercício, né? De humildade e de cuidado e de atenção com o outro, mais a gente se aproxima dos nossos consumidores, mais a gente se aproxima de quem está nos ouvindo, mais eu faço com que vocês prestem atenção no que eu estou falando. De forma cuidadosa, de forma verdadeira, de forma respeitosa. É assim que a gente se comunica.